Essa noite nunca vai ter fim Confiando, não gostando É só dizer que é ser mais Se a batida é boa pra mexer, me vai Salve família, iniciando mais um daily vlog aqui no meu canal E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer, adivinha o que? Não sei Vou entregar currículo Todo santo dia, pra você que não sabe, eu passo por essa rua Que é perto da Praça da Lotérica, no condomínio aqui, tá ligado? Porque aqui é canal da minha casa pra todo lugar, sabe? É passagem, é uma ponte, vamos supor Ai, vou lá imprimir meus currículos e entregar em alguns lugares que eu selecionei E Deus vai abençoar que eu vou ser chamada pra trabalhar aqui na cidade Eu parei pra pensar, meu Deus Maiores, deixa abaixo Uh! Parecendo um daily vlog, um pimentão Velho, eu chamei pra gravar naquele dia Mas eu saí, foi mal Divulgue o seu canal, vai aparecer o vídeo de hoje Se apresente pra galera Meu nome é o Anderson, tenho 13 anos E o seu canal, como é o meu nome? É, o Anderson Vídeo Produções Galera, se inscreve no canal de Anderson Pode botar? Pode Pronto, então é nóis Eu acho que vocês conhecem essa praça Uma praça, gente, que eu estou... Corta pra imagens aéreas Só pra divulgar Aí ó, copiadora berimbá Bora lá Porra querido Com meu áudio feio Gente, frustrou porque o cara não conseguiu imprimir Tô indo naquela ali, ó É, JJM Informática Serviço Galera, todos os meus planos de imprimir o currículo frustrou Por quê? Porque nem a Giknet, nem nem lugar nenhum tá imprimindo Eu acho que é erro no meu pendrive E eu vou ter que ir lá agora em casa pra resolver esse erro Agora acompanha imagens aéreas dessa linda praça, tá ligado? Ó, pai Gente, eu amo cena de drone assim, mano Em breve eu compro o meu Se Deus quiser Ninguém me pede Só Deus O rolê frustrou Mas nesse momento eu tô aonde? Vendo as melhores coisas Flood de garota Vendo a Letícia Gente, ó que dog lindo, velho Parece que é de dog Já pensou... Eu tô ligado Olha a carinha dele, velho Mas eu não vou arriscar não, né? Seu ala, se coberto hoje Filhote? Você só tem ele aí, para Você só tem ele aí Seguinte família Já saí do patch de Brenda E agora tô voltando pra casa Frustradíssimo Porque furiu com o meu vlog Eu achei que ia se voltar com meus currículos aqui impressos Mas infelizmente não aconteceu Deixa eu tirar a máscara rapidinho Vou voltar pra casa e acompanhar esse vlog de hoje Porque é isso Minhas redes sociais estão aparecendo aí embaixo Espero que vocês me sigam, tá bom? É nóis! Valeu! Até o próximo vídeo! E aí Na na! Na 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 Así que tá from me Mitte De procuramento Tô the broken De procuramento Aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri